Promessa boliviana assina primeiro contrato profissional com o Santos. Miguel Terceiros, conhecido como Miguelito, firmou acordo de 5 anos com o Peixe. O Santos anunciou, nesta terça-feira, a assinatura do primeiro contrato profissional do meio-campista boliviano Miguel Terceiros, de 18 anos. O jogador, conhecido como Miguelito, é tratado como uma das principais promessas da base do Peixe. O contrato foi assinado em reunião realizada na Vila Belmiro com o presidente Andrés Rueda. O encontro teve a presença dos pais do atleta, que vieram da Bolívia para a ocasião. O vínculo de Miguelito com o Santos é de 5 anos, com duração até abril de 2027. Abre aspas, você percebe que o Miguel, além de ter um futebol de suma qualidade, é um rapaz do bem, com a cabeça centrada. Ele tem uma criação boa e, nesse tempo aqui, sempre mostrou que, além de ser um excelente jogador, também é uma boníssima pessoa. Esperamos um futuro grande para ele. Como sempre falo, o que o Santos cobra de seus atletas é garra, esforço e determinação. Os resultados e a evolução deles serão consequência disso. É isso que a gente espera de todos os que fazem parte da família do Santos, disse Andrés Rueda ao site do Santos. Miguelito nasceu em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e chegou ao Santos devido a um intercâmbio promovido em parceria com o Projeto Bolívia 2022, que tinha como meta servir a seleção do país com jogadores próprios. O meio do Peixe já foi convocado para participar de treinamentos com a seleção principal, mas não chegou a atuar. O garoto completou 18 anos na última segunda-feira, por isso, precisa esperar a abertura da janela internacional de transferências, no meio deste ano, para poder atuar pelos profissionais. Ele pode se tornar o primeiro boliviano a jogar pela equipe principal do Santos. Eu estou feliz, né? Eu estava ansioso já pelo tempo que eu passei aqui sem poder assinar um contrato, mas eu estou muito feliz e muito contente pelo carinho que o clube me deu. E vou tentar aproveitar o máximo e curtir, né? Que é um dos clubes mais conhecidos no mundo e eu estou muito feliz por permanecer aqui, né? Eu gosto de jogar pelo meio, né? Pegar a bola, arrastar para frente, ajudar o atacante, né? Fazer gol também, fazer assistência. E meu jogo em conjunto, né? Fazer jogar o time jogar e sempre para frente, né? Pegar a bola, sair driblando, fazer gol. E essa é a minha característica. Veloso crava que jovem atleta já está vendido pelo Santos. Abre aspas, dinheiro no cofre. Veloso revelou a notícia de que o Santos já tem a venda de atleta efetuada com o clube europeu. Veloso mais uma vez esteve presente no programa Terceiro Tempo da Bunch do último final de semana. O comentarista revelou que o jogador Marcos Leonardo, de apenas 18 anos, já foi vendido pelo Santos. O ex-goleiro indicou que o destino do jovem atacante será o futebol inglês. Porém, não revelou o clube e nem o valor da negociação, mas cravou que a negociação entre o Peixe e o clube já foi efetuada. A participação do Santos, mas começa muito bem assumindo a liderança. O Milton Neves está fazendo campanha para o campeonato terminar já. Na terceira rodada. O Veloso, qual é a péssima notícia que eu já adiantei? Tem dois lados da notícia. Tem dois lados da notícia. O Santos e o Clube, meu amor. É péssima para um lado e boa para o outro. A gente sabe da dificuldade financeira que o Santos atravessa, né? E precisa vender os garotos, infelizmente. O Marcos Leonardo foi vendido, foi negociado com o grupo inglês. Devem colocá-lo na janela de transferência agora do meio do ano no futebol inglês, mas ele já está negociado. Pelo menos vai entrar um dinheirinho no cofre. Um dinheirinho não, né? Vai entrar muito dinheiro no cofre do Santos. O começo do Santos no Brasileirão Série A vem sendo bastante positivo. Após brigar contra o rebaixamento no Paulistão até a última rodada e começar mal a Sul-Americana, o Peixe conquistou sete pontos em três jogos disputados na competição. A vitória com o Vicente por 3x0 sobre o América Mineiro deixou o Alvinego Praiano na liderança do Brasileirão até então. Agora, o Santos volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Vindo de vitória por 3x2 sobre a Universidade Católica do Equador, o Peixe encara na terceira rodada o Niola Calera do Chile fora de casa. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 28, às 21h30. Na estreia, o Santos acabou sendo derrotado por 1x0 pelo Benfica da Argentina e ocupa a vice-liderança do grupo com 3 pontos ganhos. Santos viajou para o Chile nesta terça. Veja a programação. Peixe enfrenta o Niola Calera na próxima quinta pela Copa Sul-Americana. O Santos divulgou a programação da semana com viagem para o Chile visando o confronto pela Sul-Americana. O elenco se representou na manhã desta segunda-feira, após a vitória sobre o América Mineiro, na Vila Belmiro. Os jogadores que iniciaram o jogo fizeram trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do grupo trabalha normalmente no gramado. Nesta terça-feira, o treino aconteceu às 8h no CT Rei Pelé e a delegação Santista saiu para o aeroporto às 13h30. O Peixe viajou para Santiago, na capital do Chile, e depois segue para Vina del Mar. Hoje, às 15h, treinará no CT Clube Everton, na cidade. A equipe de Fabián Bussa enfrenta o Niola Calera na quinta-feira, às 21h30, no estádio Salsaleto. O time retorna para o Brasil após o confronto e tem chegada em Santos prevista para sexta-feira de manhã. Bom, como que está esse adversário, né, esse adversário do Peixe? O Niola Calera está vivendo uma crise, né? Recentemente, na verdade, ontem, demitiu o técnico argentino. O Niola Calera no Campeonato Chileno está na penúltima colocação, mas na Copa Sul-Americana o time vai bem, tanto que ocupa a primeira posição do grupo do Santos, né? O Santos vem logo atrás na vice-liderança. Por isso, vencer, o Santos vencer do Niola Calera é muito importante para garantir esses três pontos e ficar na primeira posição. A gente lembra que na Copa Sul-Americana, né, somente os primeiros colocados de cada grupo vão avançando, então, para o campeonato. Bom, é isso. Quinta-feira, então, Niola Calera contra Santos, às 8h30 da noite, pela Copa Sul-Americana. E daí, depois, o Santos volta para o Brasil, porque segunda-feira tem sanção. São Paulo contra Santos, lá no Morumbi.